Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais, foi lindo Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu Agora são 2 horas e 35 minutos, estamos chegando aqui em Valença, com esse ônibus aqui, e depois de 18 horas de viagem A gente é do Amparo aqui em Valença, em Valença O Amparo é a Padroeira da cidade Gente, aqui de Valença, na Bahia, a igreja Isso aqui é o alto, o alto do Amparo A Padroeira é na terra vontade A festa aqui é no dia 8 de novembro 8 de novembro 8 de novembro Solte o seu grito de cura, beleza Solte o seu corpo com todo o sabor Valença aqui, curtindo aqui O que eu acho que tá a orla aqui no Rio UNA No Rio UNA ali, ó Vem cantar Vem cantar, amor, amor Vem dançar Vem dançar Com o seu corpo Vem cantar Vem cantar, amor, amor Vem dançar Com o seu corpo Bom, nós estamos aqui na orla de Valença Estamos aqui com essas jovens Que fazem o acarajé aqui O acarajé Estamos aqui Isso aqui que eu tô mexendo aqui agora O que que é isso? É a massa do acarajé A massa do acarajé é o que? Feijão pradinho Você falou, não é isso? É E o que mais? Feijão pradinho e cebola Alho e cebola, né? Aí depois faz os ingredientes ali e tudo mais, né? O acarajé tá muito bom Oito mesmo é acarajé Estamos aqui encerrando toda essa reportagem Feita aqui na orla aqui de Valença Hoje é dia 13 de fevereiro de 2010 Nós estamos em pleno sábado Em carnaval de 2010 A nossa excursão Valença, Morro de São Paulo e Salvador Bahia 2010 Nós saímos de Vitória Do Espírito Santo Mais precisamente Do bairro Orico Salles Na Serra Da região da Serra ali em Carapina Saímos de lá ontem Ontem No horário de 9 horas da noite Chegamos aqui Por volta de 2 horas da tarde Aqui, né? Muito felizes Estamos ali Próximo à igreja Do Sagrado Coração de Jesus Não é isso? E estamos lá E amanhã vamos visitar Morro de São Paulo Depois nós vamos Na segunda-feira pra Salvador Vamos lá No trio de Vete Sangalo Vamos lá no chiclete com banana Estaremos lá participando E isso aqui agora Nós, nesse momento Estamos aqui Maravilhados Com esse Acarajé Acarajé Da Leide Acarajé da Leide Situada aqui E recomendamos você Você que está nos assistindo Aí no Youtube Que não sabe O que é o Acarajé Nunca ouviu falar Entre em contato Pelo telefone Com a Leide aqui E com Aline Aline, né? Você falou que tem um e-mail Qual é o seu e-mail? Fala aí pra ele Quilaglitter Muito bem E o prefixo? O prefixo é? 7,5 É, que é de 5 É, 7,5 E pode usar a operadora 31, não é isso? Ou então Ou então Ou então 21, né? Pode ser também Tudo bem Então Agradecemos aqui A colaboração de vocês Nós estamos aqui À disposição Porque nós entendemos Que esse é um trabalho Maravilhoso É cultura A culinária A culinária baiana É maravilhosa E vocês estão de parabéns Delicioso Acarajé de vocês Vou mostrar aqui então Aqui é o feijão Pradinho, não é isso? Pode entrar aqui Mostrar aqui direitinho Isso Feijão Pradinho Aqui Pradinho, né? Aqui Mostra aqui É o camarão Não é isso? O camarão Ali é o Batapá Caruru Que é o quiabo Não é isso? E lá o que? Salada E lá é Salada Saladinha E lá no outro Grandão Já está pronto, né? O bacarajé pronto Tá bom Obrigado a vocês aí Obrigado Muito bem, companheira Falou, obrigado Obrigado, Eduardo Pela filmagem aí Tá bom? Você está acompanhando Seu colega Como é que é? Xereque Xereque Como é seu nome, Xereque? A Dilso A Dilso, né? A Dilso aí também Tá aqui na orla De Valença Aqui o Rio Una Aqui o Rio Una Não é isso? E estamos aqui à noite Nessa noite de sábado De carnaval Aqui em Valença Nesse ponto aqui Do Acarajé O Acarajé É um dos Sábado Tem um dos Sábado Que ele é remunerda Ai mal E aí Que ele éё Um dos Sábado De acarajé Janete, seu nome? Páscoa. Hein, Páscoa, né? Agora você não esquece mais. Tá bom, Páscoa. Tá ótimo. Olha lá, olha lá. Estou animado lá. Aí. Oi? Solte o seu grito de cura a beleza. Não, 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 não. Tá abastecendo. Solte o seu corpo em todo o sabor. Balance as mãos e levante a cabeça. Eu vou te duvidar pra cantar, meu amor. Vem cantar. Vem cantar, amor amor. Vem dançar. Vem dançar. Vem cantar. Vem cantar, amor amor. Vem dançar. Vem dançar. Vem dançar. Vem vem com a vida, vem. Levante o astral. Vem com a banda na igreja. Vem com esse carnaval. Vem de bem com a vida, vem. Levante o astral. Vem com a banda na igreja. Vem com esse carnaval. Vem cantar. Vem cantar, amor amor. Vem dançar. Vem cantar, amor amor. Vem dançar. Vem cantar, amor amor. Vem dançar. Seu grito de pura beleza. Seu grito de pura beleza. Seu grito de pura beleza. Solte o seu corpo com todo o sabor. Falou-se as mãos de cabeça. É. Eu vou te convidar pra cantar, meu amor. Vem cantar. Vem cantar, amor amor. Vem dançar. Com o seu povo. Vem cantar. Vem cantar, amor amor. Vem dançar. Com o seu povo. Vem de bem com a vida, vem. Levante o astral. Vem com a banda na igreja. Arrebenta com tudo nesse carnaval. Vem de bem com a vida, vem. Levante o astral. Vem com a banda na igreja. Arrebenta com tudo nesse carnaval. Vem cantar, amor amor. Vem dançar. Com o seu povo. Vem cantar. Vem cantar, amor amor. Vem dançar. Com o seu povo. Arrebenta com tudo nesse carnaval. Vem cantar. Lá, pegou a outra boca? Vem cantar. Vai sacar. Vamos no lugar dele. Vem cantar clico com a boche. Vai pegar aliP! Vai chegar no lugar. Repaixa. É pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder se eternizar É pena que esse amor não vai poder se eternizar É pena que esse amor não vai poder se eternizar É pena que esse amor não vai poder se eternizar Cante com a gente, vai! Então diga o nosso amor